Amanheceu, diz que não vai mais chover Já aprendi a perder, chegou a sua vez Estou aqui, onde sempre quis estar Devo tudo isso a ti, mas preciso voar Vou sempre ser seu Seu sou, isso é meu E peço que tenha coragem De confiar em sua criação Vou sempre ser seu Ele é meu Seu sou, isso é meu E peço que tenha coragem De confiar em sua criação E peço que tenha coragem